e aí galera boa tarde como vocês estão aí tudo bem aos cocais aí aqui é a área dos cocais aqui nós estamos chegando aqui galera na ingarana estamos chegando na ingarana município de esperantinópolis maranhão passar a máquina aqui naquele lugarzinho ruim ficou bom que só era um lugarzinho ali que está cascalhado ali no asfalto onde o inverno estragou e eles botaram a pissarra zinha e agora passar a máquina ficou bonzinho aí estamos chegando aqui na ingarana nós vamos ali no esperantinópolis e hoje são 12 de julho de sete de dois mil e vinte e dois a ingarana é por são poucas as casas e da ingarana aí tem um campeonato todo verão campeonato afobado menino inclusive o time do são raimundo sempre joga ele aí fica sempre nas finais aí parece que já ganhou uma vez já mas é pesado campeonato aí futebol de campo campo é bom danado de jogar e aí é afobado campeonato aí inclusive no canal tem até uns vídeo aí lá para trás uns vídeos do campeonato que eu filmei aí botei no canal aí aí você quiser assistir algum vídeo anterior aí tem mais de mil vídeo aí no canal aí você clica no nome envios aí no celular aí ou então vídeos aí vai procurar naquela lista ali é muitos vídeos mesmo que tem no canal aí escolhe um vídeo lá a região do médium miarinha aqui nós e aí eu acho que falta pouca coisa para nós mostrar toda a região aqui tá tudo no canal aí a tudo no canal o voar do centro do pedão tamo chegando aqui no centro do pedão galera pedrão mas nós chama é centro do pedão é aqui o centro do pedrão centro do pedão é um bocado de gente aqui no centro do pedão e aí nós estamos indo bem ali é uma rua para cá ó a ruazinha casa pecelada aqui e aqui a ladeira do pedão aqui deu um corte brabo aqui menino para fazer aqui a altura aí da da do corte aí do lado e do outro aí ó é um corte alto danado e aí naquele tempo era na motos clipe que cortava assim ela cortava aqui e já ia deixar lá já e descia espalhando já até fazer o aterro lá hoje tudo é lá naquela aquela escavadeira hidráulica hoje carregando de caçamba é até mais ligeiro é até mais ligeiro pois é galera beleza então valeu aí olha aí ó bem aqui eles já olha o tanto que eles tiraram aqui pra que é pra recuperar aqui eles arrancaram aquele lugar ali que o que a o asfalto estragou aí vão 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 recapear novamente é a nossa região aqui como é baixo aí ó tem muito baixão é água muita menina tem água com força tem água com força aí ó pra todo lado é água muita aí ó e aí aqui nós estamos chegando aqui na lagoinha a lagoinha a rua fica ali pra trás olha aí ó a plaquinha aqui povoado lagoinha é que é o caminho que entra pro verdum ali na beira do rio miarém povoado grande ali na beira do rio município de esperantinópolis Maranhão Maranhão e aí aqui é a região dos cocais aqui é muito coco babassu a região babassu aqui já foi muito forte aqui o como é que se diz é a colheita dele aí quebrar o coco e tal pra vender já foi pesado demais mas enfraqueceu muito a quebração de coco não tem mais quebradeira de coco mais não é bem pouquinho as quebradeira de coco acabou aquilo hoje tudo é indústria tudo é tudo é a motor tudo é industrializado ninguém trabalha mais pouca coisa que o cabo farmando a hoje em dia e aí e aí e aí e aí e aí pois é galera valeu aí já já a gente volta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí